Hoje é o dia que o Senhor escolheu para afastar toda a tristeza do seu coração. E eu trago uma palavra de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valiosa companhia. Eu trago uma mensagem de Deus que pode fazer toda a diferença no seu dia e na sua vida. Hoje eu tenho a mais absoluta certeza de que você vai ficar surpresa, surpreso com aquilo que Deus tem a dizer a você. E olha, junto com essa mensagem, eu quero também apresentar o seu nome e o nome da sua família em oração. Eu quero orar pela salvação da família. Eu quero orar pra que Deus traga saúde, paz, alegria ao seu coração. Pra que Deus coloque oportunidades diante de ti. Pra que Deus abra portas diante de ti. Eu quero orar pra que você possa ter no seu coração o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. O sentimento de Jesus é o sentimento modelo pra que nós possamos alcançar a realização, o contentamento, a felicidade que tanto almejamos. Então, fica comigo, abra o seu coração pra essa mensagem de Deus. Deixe Deus falar com você. Procure não se distrair. Procure um lugar tranquilo, quieto. Coloque pra ouvir essa mensagem. E permita que Deus traga instrução ao seu coração. Deixa Deus trabalhar em você e você verá coisas maravilhosas que Deus pode fazer em você. Eu tenho lido os testemunhos das pessoas que deixam aqui os seus comentários. Muitas e muitas pessoas têm sido ricamente abençoadas através das orações, através das mensagens. Pessoas têm alcançado milagres. E eu quero encorajar você a declarar. Hoje é o dia do meu milagre. Você pode, inclusive, escrever aqui nos comentários. Escreva. Declare isso. Torne visível isso no reino material. Deixe claro a todo o reino espiritual que você crê em Deus e que você crê no milagre de Deus. Escreva aqui. Hoje é o dia do meu milagre. E eu quero repetir isso ao longo dessa semana, dos próximos dias. Eu quero repetir isso. Pra que isso fique gravado na sua mente, no seu coração. E principalmente pra que eu e você possamos assumir uma postura no reino espiritual. Porque tudo começa no reino espiritual. Tudo começa no invisível. Pra depois se tornar visível. Por isso eu quero que você tome posse dessa palavra. Dizendo, hoje é o dia do meu milagre. E você verá. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que conhece o teu coração e as tuas necessidades. Deus conhece o endereço da sua casa. Deus sabe exatamente a situação que você está enfrentando. E eu tenho uma boa notícia pra você. Deus não está indiferente à sua luta, à sua dor. Pelo contrário. Deus está trabalhando no secreto. E muito em breve, você verá uma transformação na tua vida. E as pessoas que te perseguiram, as pessoas que olham pra você e não acreditam, essas pessoas ficarão envergonhadas quando virem aquilo que Deus fará na tua vida. Toma posse dessa palavra. Hoje é um dia que pode ser lembrado como o dia que você recebeu o milagre de Deus. E eu quero orar por esse milagre logo depois da mensagem. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se no canal. Clica aí no botão vermelho inscrever-se. Você não vai pagar nada por isso. Clica no sininho. Você vai receber as notificações aí. Escolha receber todas. Porque assim você vai estar debaixo de oração. Você vai receber as orações que nós fazemos aqui diariamente. E lembre-se de apertar no gostei. Isso é muito importante. Clica no sinal de joinha aí, tá bom? E eu quero que você compartilhe essa mensagem. Mande aí nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp. Manda essa mensagem pra mais e mais pessoas. Porque eu tenho certeza. Deus vai usar você como um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas. E depois você verá aquilo que Deus fez na sua vida. Fique preparada. Fique preparado porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Lembre-se de compartilhar, hein? Tá bom? Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do Livro Digital Os 7 Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 23 Nós vamos meditar nos versículos 1 e 2 Está escrito assim O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Até aqui está bom Lembra que eu disse que iria te falar sobre três coisas Ensinar três coisas que muito provavelmente você não sabe Sobre o Salmo 23 Então a primeira delas é essa aqui Antes de esperar o cuidado do pastor Eu preciso me perguntar Eu sou ovelha desse pastor? Porque muitas pessoas querem receber as bênçãos do Salmo 23 Que diz que o Senhor é o meu pastor E nada me faltará Muitas pessoas fazem essa declaração O Senhor é o meu pastor Mas será que você é de fato Uma ovelha desse pastor? Porque uma coisa é você falar sobre a sua fé Outra coisa é você demonstrar a sua fé Com ações Com atitudes É como aquela palavra Da carta de Tiago A fé sem obras é morta Um dia alguém me perguntou acerca dessa palavra E eu disse Há muitas pessoas que dizem assim Eu tenho fé em Jesus Ah, eu tenho muita fé em Jesus Só que quando alguém Pede socorro pra essa pessoa Alguém que às vezes está passando fome Pede um trocado pra comprar ali um alimento Essa pessoa não é capaz de entregar um simples trocado Ou seja Ela diz que tem fé em Jesus Mas a sua fé não se traduz em obras Então na verdade É uma fé vazia É uma fé morta Porque é uma fé que não é acompanhada de atitudes Ou seja É uma fé Da boca pra fora E Deus sabe Quando a gente está falando algo Da boca pra fora Então não adianta eu chegar diante de Deus E dizer O Senhor é o meu pastor Mas eu não me comportar como uma ovelha desse pastor Porque a ovelha Ela é aquela criatura Que segue esse pastor O pastor vai à frente com o seu cajado E a ovelha segue os passos do pastor A ovelha procura se colocar debaixo da autoridade desse pastor Ela é obediente ao comando desse pastor Não adianta dizer Eu sou ovelha Mas Não obedecer É aquilo que Jesus disse Num dos seus sermões Muitos me chamam Senhor, Senhor Mas não fazem o que eu falo O que eu mando Então nós precisamos fazer essa pergunta Será que eu tenho obedecido àquele que é o meu pastor? Se eu não tenho obedecido Eu preciso mudar isso hoje Eu preciso passar a obedecê-lo Ok? Se você até hoje não tem sido obediente Decida hoje A obedecer A caminhar nos passos desse pastor Para que assim você seja de fato Uma ovelha Que vai receber a provisão O cuidado A proteção do pastor A segunda coisa que eu preciso falar para você Acerca desse salmo Desses versículos em questão aqui É que Deus Como pastor Ele provê O ordinário Mas o extraordinário É por minha conta Eu quero fazer uma ilustração aqui Usando como exemplo A vida profissional Deus é o meu pastor? Ok Então Deus Ele vai prover na minha vida O meio pelo qual eu vou conseguir O meu sustento O meu alimento Agora Eu posso Me contentar Com isso Que é considerado O ordinário Aquilo que é considerado O necessário Não é isso que Jesus disse Que Deus vai nos dar O necessário Assim como ele dá alimento Às aves do céu Assim como ele protege E preserva As aves As flores do campo Assim como ele cuida das aves E assim como ele cuida Das flores Ele vai cuidar de nós Naquilo que é necessário Mas O extraordinário O ir além Vai depender de mim Eu preciso querer mais Eu preciso deixar a minha ambição saudável Me conduzir a uma vida Com mais conforto Com mais recursos Porque tem muitas pessoas Que se acomodaram Com o necessário Mas elas tem capacidade Elas tem potencial Para ir muito além Às vezes eu brinco Com alguns amigos Que me acompanham Pessoas que estão À minha volta Às vezes eu fico olhando Para a vida De algumas pessoas Que estacionaram De tal forma Na sua vida Que são pessoas Assim que Eu olho com tristeza Porque eu vejo Pessoas que tem Assim potencial Para ir muito mais longe Mas sabe aquela coisa De uma pessoa Que não tem Um mínimo de ambição Na vida São pessoas Que talvez Andaram de carroça Um bom tempo Na sua vida E Deus entregou Para elas Um Fiatinho 147 Todo baleado Mas ela se contenta Com aquilo Porque é melhor Do que a carroça Quando ela poderia Ir muito além Mas muito Muito além Então Não espere Que Deus Faça isso Na sua vida Deus vai te dar Os recursos O potencial A capacitação A saúde Mas o decidir Conseguir mais E mais Para que você Tenha mais conforto Para que você Possa abençoar Mais vida Ei Você que tem Uma empresa Tem dois funcionários E já está satisfeito Deixa eu te dizer Uma coisa Deus te deu Potencial Para ter 20 funcionários Ao invés De você Abençoar Duas famílias Você poderia Estar abençoando 20 Mas você Precisa Se permitir Ir além Mas não espere Que o anjo Do senhor Chegue aí Na sua empresa Com um cheque Dizendo Tó Daqui o recurso Para você expandir Não Corra atrás Batalhe Agilize Os seus contatos Use a sua capacidade Use a sua mente Use a sua inteligência A terceira coisa Que eu preciso Te dizer Acerca do Salmo 23 Está relacionado Com isso Que nós lemos Aqui Leva-me Para junto Das águas De descanso Tem muitas Pessoas Que não estão Produzindo E não estão Conseguindo Ter boas Ideias Para ir além Para conquistar Mais Para ter uma Vida mais Ampla Mais Confortável Mais Rica Sabe por quê? São pessoas Que estão Trabalhando 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 Queimando a cabeça Correndo para lá E para cá Sem parar Para desfrutar Do descanso Que Deus dá A aqueles Que são Suas ovelhas Ovelhas Do bom pastor Nós precisamos Tirar um tempo De descanso Os mais antigos Faziam isso Com frequência Hoje Nós estamos Vivendo Uma geração De pessoas Que não param Nós precisamos De descanso As melhores Ideias Surgirão Quando você Se permitir O descanso Descanse O corpo Descanse A mente A alma O espírito Experimente Sair para caminhar Num lugar Tranquilo Sossegado Experimente O silêncio Experimente Contemplar A natureza As belezas Naturais De Deus Experimente A solitude Tirar um tempo Só Para descansar Aquietar A sua alma O seu espírito Depois desse descanso Você receberá Um renovo E talvez você tenha As melhores Ideias Para grandes Empreendimentos Para se lançar A coisas Muito maiores E Deus Vai te capacitar Você pode conseguir Tudo isso Se decidir Fazer Isso Hoje E o que eu quero Fazer agora É te oferecer Força E ânimo Para que você Coloque isso Em prática Sabe como? Por meio Da oração Eu quero Orar Por você Agora E eu te Convido A orar Comigo E orar Com fé Mas Acompanhe Essa oração Até o final E ouça O recado Que eu vou Trazer no final Porque ele Também é Muito importante Nesse processo Querido Deus E Eterno Pai Nesta hora Santa E bendita De oração Eu quero Apresentar Diante de ti A vida De cada Uma Dessas Pessoas Que estão Agora Tomando Uma decisão Importante Em suas vidas A decisão De não apenas Chamar Deus De pastor Mas De se comportar Como uma Ovelha Do seu Rebanho Do seu Aprisco Senhor Ajuda Cada um De nós A nos A nos Comportarmos Como boas Ovelhas Ovelhas Obedientes Que seguem Os passos Do seu Pastor Que procuram Andar Na sua Presença Que procuram Seguir Na direção Segura Que o Pastor Conduz Meu Deus ajude-nos também a identificar as oportunidades que o Senhor coloca à nossa volta para que nós possamos desfrutar das bênçãos, da obediência e também do nosso trabalho, do exercício da nossa inteligência da capacidade que o Senhor colocou em nós meu Deus, eu quero pedir saúde às pessoas que me acompanham para que estas tenham disposição e ânimo para empreender novos projetos para realizar os seus sonhos para ver os seus objetivos se concretizando em suas vidas eu peço saúde para cada uma dessas pessoas eu peço também paz e serenidade para que estas possam caminhar tranquilamente fazendo e executando os seus planos eu peço harmonia para o seu lar, para a sua família, para os seus relacionamentos para que elas possam ser encorajadas a avançar, a crescer para assim desfrutar de um tempo bom junto com os seus queridos com a sua família meu Deus, abre portas para estas pessoas que estão necessitadas e carentes de uma oportunidade abençoa os relacionamentos dá força, ânimo, vigor para que cada pessoa possa pôr em prática esses ensinamentos e assim ver a sua vida prosperar e abençoar muitas, muitas vidas e abençoar o reino de Deus assim eu te peço ó Pai em nome de Jesus Cristo amém louvado seja Deus pela sua palavra eu quero lembrar que hoje às 6 horas da manhã eu estarei ao vivo aqui no canal com a nossa live no café na nossa campanha 12 dias de oração por 12 meses de bênçãos esteja comigo às 6 da manhã hoje aqui no canal por favor aperta no gostei lembre-se de compartilhar com 23 pessoas essa palavra inscreva-se no nosso canal se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aqui a indicação de um bom vídeo que também pode edificar a sua fé fique com Deus eu estou indo com ele também preste atenção nesse recado que eu tenho para você agora meu irmão Mirma especialmente você que tem deixado o seu testemunho de milagre aqui eu quero fazer uma oração agora por todos os nossos ofertantes aliás eu quero incluir você numa campanha de oração pedindo a Deus que derrame cada vez mais bênçãos espirituais na sua vida que abra portas que acrescente cada vez mais fartura na sua mesa abundância de recursos quero orar especialmente pelos ofertantes e se você ainda não é um ofertante não está experimentando os milagres de Deus na vida financeira eu quero fazer um desafio para você experimente mande uma mensagem para esse telefone que está aparecendo é o nosso contato de WhatsApp 43 92001 2973 escreva lá quero ser um ofertante eu vou te enviar uma oração e eu vou enviar também as formas que você pode ofertar dentro daquilo que Deus colocou no seu coração e eu quero orar diariamente por você você meu irmão você minha irmã eu quero orar por você tá bom? mande uma mensagem lá dizendo quero ser ofertante Senhor abençoa agora cada ofertante cada pessoa que tem nos ajudado que tem investido no ministério da pregação da palavra que tem me ajudado a alcançar vidas ajudar os necessitados aqueles que estão em recuperação nas clínicas que nós ajudamos eu peço Senhor derrama bênçãos sem medida na vida de cada um desses ofertantes que cada um possa ter um testemunho de milagre que cada um possa receber ó Deus a 100 por 1 multiplicado triplicado tudo aquilo que eles colocarem aqui nesse ministério que o Senhor possa prosperar os sonhos e planos de cada um e trazer paz e harmonia para o seu lar essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo amém muito obrigado meu irmão minha irmã deixa o seu gostei aqui aperta agora no sinal de joinha e se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode abençoar sua vida clica nele e assista e que Deus te abençoe hoje e sempre fique com Deus estou indo com ele também bem